Olá meus irmãos, a paz de Deus, tudo bem? Vamos continuar aqui com nossos vídeos, vou tocar o hino para vocês agora, super difícil, nós temos muitas pontuadas, muitas cocheias pontuadas e semicolcheias, é o hino 407, se vocês tocarem esse hino, vocês tocam qualquer hino, por causa das nossas cocheias pontuadas e semicolcheias, tem que fazer certinho, destacar bem bonitinho as semicolcheias para ficar um hino bem explicadinho e a mandade entendam o propósito do hino. Bom, esse hino é um outro hino quartenário, simples, nós temos um compasso anacruz e começamos ali no último, sob o movimento do último tempo, nós temos ali muitas cocheias pontuadas e semicolcheias, então cuidado com essas execuções para não ficar tudo liso, né? Vai ficar tipo assim, muito liso e não consegue se entender nada do que está tocando, né? A música tem que passar a ideia para a imandade, exatamente o que quer dizer a frase do hino, então nós temos que separar bonitinho ali as nossas cocheias pontuadas e semicolcheias. A música tem que passar a ideia para a imandade, exatamente o que quer dizer a frase do hino, na medida do possível, tentar destacar essas semicolcheias para ficar bem legal, fácil de entendimento para a imandade cantar o hino com mais facilidade. Vamos lá? Vou tocar ele a primeira vez para vocês, depois vou explicar alguns trechinhos que nós temos no hino para vocês estudarem ele. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém. Certo? Então, tentem explicar essa semicolcheia o máximo que vocês puderem. Tem que destacar ela para ficar de fácil entendimento da irmandade. Bom, nós temos uma quebra de sequência ali no final do hino. Certo? Então, lembrando, uma sequência só. Se o arco for para baixo, nós temos que quebrar a arcada, né? Quebrar a sequência. A não ser que esteja indicando para nós fazermos duas para baixo. Mas, do contrário, quebramos a sequência. Olha só. Certo? Então, nós temos uma quebra de sequência ali no final do hino. Se fizer duas para baixo, vai desencontrar o seu arco com os outros irmãos. Bom, cocheia pontuada e semicolcheia. Tentem fazer o menos arco possível, né? Muito arco vai dificultar mais a sua execução. Se vocês conseguirem administrar o movimento do braço, né? A velocidade aqui do braço com o tempo da nota, você vai fazer ela mais fácil com menos arco. Olha só. Tentem fazer o menos arco. inteiro somente para aquela mínima pontuada que nós temos no final da estrofe. Nós temos uma mínima pontuada. Então, prestem atenção. Vou tocar de novo. Então, menos velocidade aqui na execução, para vocês tocarem a mesma coisa que fazem com o arco todo, você faz com menos arco. E outra coisa, aquele ré, o início do hino, muitos lugares fazem aquele ré, como uma semicolcheia. E não é ré, ré, ré. É diferente de... Não. Cuidado com aqueles inícios de frase. Cocheia e não semicolcheia. Tá bom? Um, dois, três, quatro. Ré, 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 mi, fá, sol, ré, sol, si, ré. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Já coloquei aqui para os irmãos 75 no metrônomo. É a nossa média desse hino. Eu, particularmente, acho com a velocidade de 38 muito corrido. Então, nós vamos acabando, tirando o tempo da nota, que seria o tempo e diminuindo mais o tempo, fica bem corrido o hino. Eu gosto de tocar ele nessa velocidade de 75. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, eu, particularmente, gosto dessa velocidade de 75. Os irmãos gostam mais rápido. Aí, depende de igreja para igreja. Mas eu gosto da velocidade de 75 porque não leva nós a correr com o hino. Tá bom? 88 fica muito perigoso da gente correr com o hino e tirar a doçura do hino, a poesia do hino. Então, fica a dica aí. Vamos lá, de novo? Vou tocar para vocês agora o contra-alto. O contra-alto nós temos que acompanhar o soprano bonitinho. Cuidado com aquelas notinhas no final do sistema ali, da estrofe. Fácil, bem bonitinho. Do sustenido nós temos aí no trecho da nossa estrofe. Então, muito cuidado. O contra-alto nós temos aí no trecho da nossa estrofe. Será que vamos nos atacear nós o contra-alto? Pouco difícil de tocar Cuidado muito com as cocheias Pontuadas e semicolcheias Varia muito de nota para nota Sostenido e aquela coisa toda É um contralquinho bem difícil de tocar E para executar Mas espero que os irmãos estudem Deus abençoe Até o próximo vídeo Se Deus quiser, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri